No período da quarentena, a UP TV está trazendo conteúdo para você ficar bem informado, bem aí no aconchego do seu olá. Está no ar, o UP informa. Uma idosa de 83 anos, moradora da casa de repouso Flor de Lis, em Americana, morreu em decorrência do novo coronavírus. Ela é a terceira residente do espaço, vítima da doença, que já matou oito pessoas na cidade. A mulher estava internada desde o dia 24 de maio em um hospital particular de Campinas. Ela tinha asma, diabetes, hipertensão, cardiopatia, pneumopatia, sequelas de AVC e doença de Parkinson. A Prefeitura de Hortolândia confirmou a 15ª morte por coronavírus. A paciente era uma mulher de 72 anos que morreu na última segunda-feira. Hortolândia é a cidade que concentra o maior número de mortes pela doença na nossa região. E Santa Bárbara do Oeste tem mais quatro casos confirmados de Covid-19. São 58 casos confirmados. Desse total, são quatro óbitos e 34 pacientes curados. A empresa Suzano Papel e Celulose confirmou que um funcionário da unidade de Limeira está com a Covid-19. Segundo a empresa, ele está com sintomas leves, em isolamento domiciliar e passa bem. A idade e o município onde o funcionário mora não foram divulgados. Um pastor alemão é o primeiro cachorro dos Estados Unidos a receber o diagnóstico oficial do novo coronavírus. O anúncio foi feito por autoridades do Departamento de Agricultura do país norte-americano, que é líder de casos da doença no planeta. Os especialistas ressaltam que até o momento não há informação sobre o risco de transmissão do coronavírus de animais domésticos para seres humanos. Mas os agentes dos Estados Unidos avisam que o conhecimento sobre o vírus ainda é limitado. A ilustradora Thaisa Maia vem se destacando no Twitter com desenhos contando a história da morte de sua avó, Maria José Maia, e a recuperação de seu avô, Alberto Maia, ambos de 84 anos. Há quase dois meses, o casal de idosos testou positivo para o coronavírus e foi internado em estado grave no Rio de Janeiro, mesmo tomando os cuidados necessários para evitar o contágio. As ilustrações de Thaisa detalham com imagens e sensibilidade as expressões faciais dos momentos que antecederam a perda e explicando a forma como vem lidando com o luto. Além da batalha para controlar a disseminação do coronavírus, a Índia está lutando também contra a maior invasão de gafanhotos dos últimos 30 anos. Para controlar esses animais invasores, que destroem a vegetação e lavouras inteiras, até mesmo drones e caminhões do corpo de bombeiros estão sendo utilizados para disparar pesticida nos campos. Os enxames de gafanhotos que circulam pelo país asiático podem chegar a ter milhares de quilômetros de extensão. A espécie que ataca a Índia é o gafanhoto do deserto, considerado pela Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas o mais destrutível entre esses animais devido à sua velocidade e capacidade de se multiplicar rapidamente. Santa Bárbara do Oeste já entregou 5.700 cestas básicas. Desde o início da pandemia, o município mais do que triplicou a sua capacidade de atendimento às pessoas mais necessitadas. Para receber a cesta, a Secretaria de Promoção Social faz uma análise socioeconômica da família. Mais informações sobre a distribuição no telefone que aparece aqui na sua tela ou pelo e-mail atendimentosocial arroba santabarbara.gov.br Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Suécia tem ido na contramão dos seus vizinhos. O país preferiu manter um ritmo quase que normal de suas atividades. Inclusive, escolas primárias continuam funcionando normalmente. Mas, diante do aumento recente no número de contaminações e de mortes, um grupo de cientistas e políticos tem pressionado o governo para uma posição mais severa. O epidemiologista-chefe do Estado sueco admitiu que a estratégia que criou para combater o novo coronavírus, evitando o encerramento forçado de todo o país, resultou em demasiadas mortes. Um novo golpe bancário está circulando no WhatsApp e roubando dados pessoais dos usuários do aplicativo de mensagens. Cybercriminosos têm usado o saque do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como isca para obter informações e disseminar a mensagem. São criadas páginas falsas, onde usuários são induzidos a preencher dados pessoais e depois compartilhar um link no WhatsApp como garantia do recebimento do valor de R$ 1.045,00. A live Caneta Azul conquistou o primeiro lugar entre os vídeos em alta no YouTube, com mais de um milhão e meio de views, ultrapassando as visualizações de Cláudia Leite, com um milhão e duzentos, e Paula Fernandes, com quase um milhão. Dono do hit que estourou no Brasil em 2019, Manoel Gomes transmitiu o live show durante mais de quatro horas. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus, então fique sempre muito bem ligado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri